Hoje eu vou resumir o episódio 1 da primeira temporada de Apenas Um Show. E mano, no primeiro episódio, Mordecai e Rigby fazem muita merdas. Vem, acho! Mas antes eu peço que vocês se inscrevem no canal pra mais vídeos de Apenas Um Show. Esse episódio começa com Rigby e Mordecai brincando de luta livre com um boneco. Mas o boneco quebra a cara do Rigby. Mordecai fala reserva. Após a reserva, Rigby fala que ele quer que eu machuque ele. Mordecai pega o Rigby e joga no trampolim. E acaba quebrando a parede. Viu como foi irado quando eu bati no trampolim? É, eu vi! Foi mais irado ainda quando você fez um buraco na parede. Após o buraco na parede, Mordecai fala que não era pra ouvir o Rigby. Que era pra trabalhar, mas não achei que lutar com um boneco seria divertido. Rigby diz que foi divertido. Mordecai fala não mais agora, tem um buracão na parede. Mordecai diz que vão ser demitidos por isso. Rigby fala que Mordecai que vai ser demitido por isso. Mordecai fala o quê? Rigby fala foi você que me jogou com força lesado. Mordecai diz pra não chamar ele de lesado. Rigby fala, mas diz aí como a gente vai consertar. Mordecai fala que não podem consertar e também não podemos pagar pra consertar porque não temos dinheiro. Rigby fala que além disso, eu nem sei quanto custa pra consertar um buraco desse deve ser uma grana. Mordecai fala exatamente. Mas Mordecai teve uma ideia de pedir aumento pro Benson. Tá legal, vamos... Eu vou te interromper porque eu já sei o que você vai dizer. Rembonin. Como é? É cara, rembonin. Vamos lá no Benson e vamos dizer, nós queremos aumento. Após isso Mordecai fala que só tem que pedir o aumento. Rigby diz que ele tá caducando com licença senhor. Rigby diz rimboi. Mordecai fala não. Rigby diz que um dia vai salvar sua vida. Rigby fala que vai ser tipo assim. O que tá tentando me assaltar? Mordecai fala que não vamos fazer isso. Rigby teve uma ideia. Ele pegou um piano mágico. Mordecai diz como ele conseguiu isso. Rigby fala eu tenho meus truques. Após passar o flashback do Rigby. Mordecai pergunta se o piano tem nome. Rigby fala que Mordecai pode fazer as honras. Mordecai diz que sempre quis namorar uma menina chamada Força. Rigby fala gostei do nome. O piano começa a brilhar. Após colocar o nome eles vão treinar como impedir o aumento. Queremos aumento otário. Depois de treinar. Pairulito chega onde eles estavam. Pairulito perguntar a Mordecai e Rigby se o som que ele tá ouvindo é de música. Rigby fala pra eles usarem a força no Pairulito. Mordecai diz se não ele é meio esquisito. Mas Rigby fala por isso mesmo. Pelo menos podemos testar com ele. E ele não vai ficar com raiva se não dá certo. Mordecai diz pra não chamar ele de otário porque ele é sensível. E a gente só quer um aumento. Queremos aumento otário. É o Pairulito deu pirulito pra eles. Mordecai fala que acha que deu certo. Se o Pairulito não fosse esquisito tinha dado dinheiro de verdade pra gente. Rigby diz com certeza. Após isso ele sair correndo pra fala com o Benson. Chegando Mordecai e Rigby cantam a música. Pro Benson. Vocês têm trabalhado demais. Eu acho que merecem um aumento. Podemos negociar os novos salários no final da semana. Mas por enquanto que tal 20 pratas de aumento? Depois de ganhar 40 dólares do Benson. Rigby diz pro Mordecai se ele sabe o que isso significa. Mordecai fala que eles podem consertar o buraco. Rigby fala que podemos fazer tudo o que a gente sempre quisermos. Depois de fazer bastante merda Mordecai. Rigby bate de frente com o Saltitão. Que diz que eles não eram pra fazer o que estavam fazendo. Rigby fala o voo ou buraco. Saltitão pergunta que buraco. Rigby diz pra buscar a força que Saltitão sabe. Saltitão fala que ele sabe de que. Eles falam nada não. Mano eles inventam uma música pro Saltitão sair dali. Mas Rigby acaba fazendo merda mandando o Saltitão pra lua. Tá na hora de sair do meio da rua. É Saltitão tá na hora de você ir lá para a lua. Após mandar Saltitão pra lua. Mordecai pergunta o Rigby se ele mandou o Saltitão pra lua. Rigby fala que Mordecai que falou. Mordecai diz que ele disse rua não lua. Mordecai fala anda deseja que ele volte. Rigby fala que não funciona desse jeito. Rigby diz eu não posso ver ele. Mordecai fica assustado. Mano. Anson chega na hora perguntando a Mordecai e Rigby se eles viram o Saltitão. Mordecai fala que Rigby mandou ele pra lua. Anson não acredita no Mordecai. E fala pra ele deixa disso onde está o Saltitão. Mordecai fala olha vamos amostrar pra vocês. Vamos para a lua. Vamos para a lua. Ô ô ô ô. Leva a gente para a lua. Ha ha. Muito engraçado. Chegando na lua, Benson fala aquele charada. Que isso? Rigby diz pra eles não fica zangado. É que eu mandei algumas coisas pra lua enquanto vocês estavam em casa. Um bando de patinhos. Manda lá pra lua. E a máquina quebrada. Manda lá pra lua. Ô sua anta. O que mais você mandou? É mano. Rigby mandou um monstro pra lua. Agora o Saltitão tá em perigo. Então Mordecai mandou Rigby ir ajudar o Saltitão. Rigby chegando lá. Pensa em uma música a mais a força acabou a pilhas. Mordecai fala pra andar logo. Rigby fala que as pilhas acabaram. Então ele pensa no que tinha falado pro Mordecai. O monstro prestes a comer o Saltitão. Rigby chega na hora socando o monstro. Então o Saltitão consegue escapar. Acredito que você fez isso. Vai usa seu teclado. Minhas pilhas acabaram. Saltitão teve uma ideia de pegar os fios do carro pra ligar o piano. Ligando eles cantam e voltam pro parque. Rigby comemora. Peraí, isso é meu. Não. Você mandou ele pra lua. Então o mínimo que pode fazer é dar pra ele o seu teclado. Certo, Saltitão? Certo. Após quebrar o piano. Eles são obrigados a devolver os 40 dólares do Benson. Benson, como sempre, fala pra eles. Limpa tudo ou estão demitidos. O buraco continua aí. Você acha que o Benson notou? Agora não vai notar. Cara, você é o gênio.